Olá, oitavoana, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai continuar a nossa aula sobre métodos contraceptivos, formas de evitar a gravidez. Na aula passada a gente já conversou sobre a camisinha e os métodos hormonais, como a pílula anticoncepcional. E hoje a gente vai falar sobre outros que são um pouco menos famosos, como o DIU e o diafragma. Vamos dar uma olhada, então? Bom, gente, o DIU é o dispositivo intrauterino. É essa pecinha aqui, que geralmente é de plástico, recoberta de cobre, em que o médico insere lá dentro do útero da mulher e ele funciona como um espermicida. O cobre tem essa capacidade de matar os espermatozoides que passam por ali e caso algum espermatozoide consiga passar e fecundar um óvulo, caso aconteça a fecundação, o embrião não vai conseguir se implantar ali na parede do útero para conseguir se desenvolver. Então ele mata o embrião antes que ele consiga se fixar no útero. Interessante, né? O outro método que eu trouxe para vocês conhecerem é o diafragma. Olha só como é o tamanho dele. O diafragma é uma borracha flexível que tem uma função parecida com a da camisinha. Por quê? Porque ele é um método de bloqueio. Ele impede que o espermatozoide entre no útero feminino. A mulher pega esse diafragma, não precisa de um médico para inserir, ela sozinha consegue fazer esse encaixe. Ela pega o diafragma antes do ato sexual e insere lá no seu canal vaginal. Então ele fica lá em cima na base do útero, protegendo, então, impedindo que o espermatozoide adentre lá o corpo dela. E diferente da camisinha, que é descartável, nunca reutilize uma camisinha nem feminina nem masculina, gente, por favor. O diafragma é reutilizável. Então a mulher acabou o ato sexual, ela pode retirar aquele diafragma, lavar para usar em uma outra ocasião, tá certo? Geralmente, as mulheres aplicam um creme espermicida na base dele para aumentar essa eficácia, tá certo? Porque caso vaze algum espermatozoide, ele pode ser morto por esse creme espermicida. Interessante, né, gente? Vocês conheciam o método do diafragma e do DIU? Depois eu quero que vocês escrevam aí no comentário, que eu quero saber se vocês já conheciam esses dois métodos, que são um pouco menos famosos, mas muitas mulheres do mundo utilizam esses métodos. Bom, existe um que é muito pouco eficaz, e a gente já falou um pouco sobre ele, que é o método da tabelinha, ou abstinência periódica, que é o quê? Consiste na abstinência de sexo, da relação sexual, no período em que a mulher está possivelmente fértil. Esse período, ele é calculado, como vocês viram, de acordo com o ciclo da mulher, também pode ser calculado a partir da medição da temperatura corporal dela, mas ele tem uma chance de erro muito grande, e para adolescentes, então, ele é nem um pouco indicado, uma vez que em adolescentes, geralmente, tem um ciclo irregular, e esses cálculos não funcionam muito bem, né? Dos dias que são férteis, dos dias que não são férteis, tá certo? Ele apresenta baixa eficácia, então, falhando em até cerca de 20% dos casos. Então, é interessante, se você usar esse método, usar com outro. Como eu já falei, é interessante a gente combinar os métodos contraceptivos. Existe um outro método que é bem evasivo, eficaz, e, na maioria dos casos, irreversível, que é a esterilização, tanto masculina quanto feminina. A esterilização, ela consiste em você cortar uma parte do seu corpo, um canal, que faz com que você se torne uma pessoa estéreo, você não é mais fértil, você não pode mais ter filhos. Nos homens, essa cirurgia é chamada de vasectomia, e é cortado aqui, ó, o ducto deferente. Lembre-se que esse ducto, ele vai levar os espermatozoides produzidos no testículo para a uretra e sair junto com o sêmen, né, os espermatozoides. Uma vez que esse canal, ele é cortado, o homem, ele vai continuar produzindo sêmen, mas esse sêmen não vai conter mais espermatozoides, tá certo? E não vai mudar em nada a vida sexual do homem, porque o testículo ainda está lá produzindo hormônio, o pênis vai continuar ficando erétil, ele vai continuar ejaculando. Só que a única diferença é que os espermatozoides, eles vão ser absorvidos pelo corpo do homem, ele não vai colocar junto com o sêmen. E no caso das mulheres, acontece o corte aqui na tuba uterina, nas duas, né? Então, o óvulo, ele vai ser liberado, vai ficar aqui esperando, aguardando o espermatozoide, mas eles não vão conseguir mais se encontrar, porque a tuba uterina, ou trompa de falope, como era chamada antigamente, vai estar cortada, tá certo? Gente, no geral, esses casos são irreversíveis, então só pode fazer esse tipo de cirurgia quem tiver muita certeza que não quer mais ter filhos, tá certo? Essa esterilização acontece de forma gratuita pelo nosso sistema de saúde, mas nem sempre é fácil de você conseguir realizar essa cirurgia e existem algumas condições para que você possa fazer. Bom, gente, uma vez que já aconteceu a fecundação, o encontro do espermatozoide com o óvulo, esse zigoto vai se desenvolvendo em brãozinho, que vai se implantar lá na parede do útero e vai iniciar, então, o processo de gravidez. Essa gravidez, ela pode ser interrompida através do que a gente chama de aborto. E o aborto, ele pode ser espontâneo, que é o quê? É um aborto que ocorre naturalmente por conta de alguma doença que a mulher é presente, infecciosa, como sífilis, é uma doença genética da mulher ou do embrião, outros tipos de condições, fazem com que aconteça, então, a interrupção dessa gravidez. Ele saia junto com o sangramento. Pode acontecer, inclusive, das mulheres nem saberem que estavam grávidas e abortarem nem saberem que abortaram, né? Porque não dá para ver o embriãozinho saindo, né? Só sai um sangramento. Pode acontecer também um aborto que a gente chama de aborto induzido, que ele é provocado de propósito pelo casal ou pela mulher que decidam que não estão preparados para assumir essa responsabilidade para ter um filho naquele momento. Então, se o casal ou a mulher decidir que não quer mais ter aquele filho, ela vai procurar, então, um aborto induzido. Só que, no Brasil, esse tipo de aborto é ilegal. Só em alguns poucos casos que é permitido, como, por exemplo, para salvar a vida da mulher, né? Como, por exemplo, a gravidez tubária, né? Que não tem como se desenvolver, tem que te retirar de qualquer forma. Se o feto, ele estiver numa condição em que vai nascer morto ou vai sobreviver só algumas poucas horas, como, por exemplo, fetos anencefalos. E também gravidez que são resultantes de um estupro. Então, a mulher que foi estuprada, ela não é obrigada a ficar com um filho resultante dessa violência sexual que ela sofreu. Só que a gente sabe que nem sempre é fácil para esse tipo de mulher, principalmente quando a gravidez é resultante de um estupro, é procurar um local que faça esse tipo de procedimento e que acolha bem ela, né? E esse procedimento, ele tem que ser feito o mais rápido possível, porque o aborto induzido, ele tem que acontecer no início da gestação, né? Até cerca de 12 semanas, se eu não me engano, né? Três meses. Então, não pode passar muito disso. Bom, gente, esse é um tema muito polêmico, né? Eu trouxe aqui movimentos, fotos de movimentos aqui no Brasil de pessoas que são a favor da legalização do aborto. Lembrando que ninguém é a favor do aborto, ninguém gosta do aborto. As pessoas são a favor da legalização, da descriminalização do ato de abortar, né? Do processo do aborto. Mas existem também movimentos que são contra a legalização do aborto, que querem que continue do jeito que está, né? Ilegal. Ou aumente mais as restrições para as mulheres não fazerem o aborto. Como é um tema muito polêmico e a gente não vai ter muitas condições de se aprofundar muito aqui nesse vídeo, eu só vou jogar aí algumas informações para a gente refletir sobre esse tema para vocês verem, tá? Primeira informação que eu quero trazer para vocês é o aborto é ilegal no Brasil, mas isso não acontece em todos os países do mundo. Na verdade, a maioria dos países permite o aborto de forma legal, né? Não criminaliza a mulher, não torna aquilo um crime, certo? Alguns países têm um pouco menos restrição e alguns países não têm restrição alguma a não ser, né? Esse tempo de gestação que tem que cumprir, tem que ser no início da gestação, né? Então, vamos lá. Nesse mapa, a gente tem várias cores, né? E quanto mais vermelho escuro, mais proibido, mais ilegal é o aborto e quanto mais azul, menos restrições a mulher tem de fazer o aborto, né? Então, no vermelho é proibido de qualquer forma, no vermelho escuro. No vermelho claro, é permitido para salvar a vida da mulher, que é o caso do Brasil, olha só. O Brasil está com esse vermelho claro. E no caso do azul, não tem restrição alguma, não é ilegal, tá? E a gente vê que, no geral, são os países mais desenvolvidos, né? Com mais ricos, né? Por exemplo, os da Europa, da América do Norte, Austrália, né? E é uma tendência que a gente vai ver agora no próximo slide ao longo do tempo, né? Ó, esse mapa, ele vai mostrar, então, desde 94 até 2019, os países que mudaram a sua legislação em relação a esse procedimento, né? Então, vocês estão vendo que tem uma tendência a uma liberação, né? Do... A legalização do aborto, né? Menos descriminalização ao longo do tempo. O Brasil, vamos ver, o Brasil não mudou. Continua ilegal, continua vermelhinho. Interessante, né? Gente, tem outros dados que eu achei relevantes para trazer para vocês sobre esse assunto, que é o seguinte. É... Pensa comigo. É ilegal fazer aborto no Brasil. Então, isso quer dizer que as mulheres não fazem aborto, certo? Mentira, fazem. Fazem muito. Cerca de um milhão... Cadê a reportagem, ó? Cerca de um milhão de abortos induzidos ocorrem todos os anos no Brasil. E aí, sabe o que acontece? Esses abortos que as mulheres fazem, elas fazem clínicas clandestinas. E existem clínicas e clínicas, né? As mulheres mais ricas, as mulheres com dinheiro, vão em clínicas com médicos mais especializados, com uma equipe formada com equipamentos de última geração. E as mulheres mais pobres, com menor renda, classe média baixa, enfim, vão se submeter a clínicas que não são bem preparadas. E aí, sabe o que acontece? Muitas mulheres morrem nesse tipo de procedimento. Então, a mulher realmente está muito desesperada, porque ela tem... Ela se submete à risca da sua vida para interromper aquela gravidez. E isso acontece muito. Uma mulher morre a cada dois dias por conta de aborto inseguro, diz o Ministério da Saúde. E quem são essas mulheres que morrem? Eu acabei de falar para vocês. Geralmente, quem vai morrer por conta disso são mulheres pobres, negras, moradoras da periferia, menores de 14 anos. Então, essas garotas, elas não estão amparadas pelo sistema de saúde e elas vão procurar uma clínica no desespero, clandestina, e acabam botando sua vida em risco, certo? E é curioso a gente pensar que às vezes o casal decidiu que não quer ter o filho, mas quem que vai sofrer risco de morte é a mulher, quem pode ser presa, ser condenado a um crime, porque é um crime você fazer isso com o seu corpo, é a mulher. Então, o homem realmente não participa desse problema aí do aborto. Por isso que eu acho que a opinião das mulheres tem que sobressair do que a opinião dos homens nessa situação aqui, né? Não sei o que vocês acham. Acho que o homem pode até opinar, mas acho que a opinião da mulher vale muito mais nessa situação aqui, porque é ela que corre todos os riscos. E aí, gente, quem são essas mulheres que abortam? De todos os tipos, menores de idade, pobres, ricas, uma grande parte dessas mulheres é, em geral, casada, já tem filhos e se consideram religiosas, porque a gente sabe que os movimentos religiosos, geralmente, nem todos, mas geralmente são contra a legalização do aborto. Mas mesmo assim, mulheres que se consideram religiosas, elas acabam fazendo aborto. Eu conheço, inclusive, pessoas crentes e de outras religiões que fizeram. Por quê? Porque a pessoa, às vezes, já tem filho, mais de um, não tem condição de ter mais um. Às vezes, foi uma irresponsabilidade, na hora da relação sexual, mas às vezes, não, gente. A gente acabou de ver que nenhum método é 100% eficaz. Então, pode ser estrada a camisinha, a pilota do dia seguinte pode não ter funcionado. Mesmo o casal se precavendo, pode acontecer a gravidez. E, dependendo da situação, não vai ser bem desejado aquele nascimento daquele filho. Então, as pessoas realmente fazem, tá? Como vocês viram, um milhão de abortos induzidos que ocorrem. Então, acho que eu já passei bastante informações para vocês. Ah, tem mais uma. É interessante também isso. Em alguns países onde foi aprovada a legalização do aborto, como, por exemplo, Portugal, que aprovou em 2007, tem tido uma diminuição do número de aborto. Olha que curioso. Por que deve acontecer isso? Porque, quando legaliza-se o aborto no país, o sistema de saúde vai começar a realizar esse procedimento e vai acolher aquela mulher de uma forma diferente do que quando ela faz escondido clandestinamente. Quando é clandestino, gente, a mulher geralmente não pode levar acompanhante, não pode nem saber aonde que é a localidade daquela clínica para ninguém denunciar. Então, assim, é tudo feito nas encolhas. Se a mulher, então, sofreu uma hemorragia, algum problema, tem que ser correndo para o hospital porque aquele local não consegue dar conta, muitas vezes, daquela situação, como a gente já falou. Geralmente, isso acontece mais com clínicas mais humildes, mais pobres, as clínicas mais ricas, as mulheres não têm tanto esse problema, que são minorias, no caso. Mas aí, quando legaliza, é o Estado que vai tomar conta disso, não é mais ilegal. Então, a mulher vai ser recebida por uma equipe, vai ter psicóloga, é o certo, tem que ter uma psicóloga atendendo ela, algum outro tipo de assistência. E aí, muitas vezes, o que acontece? A mulher muda de ideia. Então, é interessante esse dado, que às vezes, se você legalizar, pode diminuir o aborto. Enfim, tem muitas outras coisas para a gente discutir sobre isso. Eu trouxe só alguns dados, mas tem muitos outros. E imagino que vocês também tenham outros tipos de argumento na cabeça de vocês. mas a gente fica o convite aí para vocês refletirem, realmente, por vídeo não tem graça a gente fazer uma discussão. Se fosse ao vivo, eu queria ouvir a opinião de vocês, a gente podia pesquisar mais sobre o assunto, mas hoje eu só trouxe realmente alguns fatos para vocês refletirem. Aí eu trouxe notícias de vários tipos de jornal, né? Beleza? Então, gente, para finalizar, ao invés, talvez, de a gente perguntar você é contra ou a favor do aborto? Porque, lembra, ninguém é a favor do aborto. A mulher que está abortando, ela não gosta de estar fazendo aquele procedimento, né? É uma coisa realmente em último caso. Então, ao invés disso, você pode questionar-se ou questionar outra pessoa. Ao invés de perguntar você é contra ou a favor do aborto, você pode perguntar você é contra ou a favor que as mulheres sejam criminalizadas por esse procedimento ou mortas, né? Vocês acham que elas merecem ser mortas por conta disso? Lembrando que, acho que eu não falei isso, uma em cada cinco mulheres até 40 anos já abortaram no país. Uma em cada cinco mulheres. Então, às vezes, você conhece pessoas que já abortaram, mas você não sabe. Porque as pessoas não ficam explanando por aí, né? Porque é uma coisa ilegal. Então, pense direitinho se você acha que as pessoas mulheres merecem morrer. porque às vezes você não sabe mas foi sua irmã, uma prima, uma amiga que fez e você nem desconfia. Tá certo? Bom, gente, por isso é só. Espero que vocês tenham gostado da aula e a gente se vê na próxima. Tchau.